Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês E hoje é dia de falar sobre mais jogador que está chegando para reforçar o Coritiba Estou falando do atacante, centroavante talvez, Dalberto, de 26 anos de idade Que estava no esporte, disputou a última Série B pelo Juventude E está chegando para ser mais um atleta coxa branca No vídeo de hoje vamos trazer os números do jogador na última temporada Um pouco do seu histórico na carreira, funções que o jogador pode exercer dentro de campo E claro, vou dar a minha opinião sobre mais esta contratação do Coritiba Mas não sem antes te lembrar que é muito importante se inscrever na FBTV E deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações E compartilhar o nosso conteúdo com os amigos em redes sociais Grupos de Facebook, grupos de WhatsApp Isso ajuda demais o meu trabalho a continuar a se desenvolvendo Pessoal, o likezinho parece que é uma besteira, mas é muito importante Deixa o like aí para a gente Compartilha com os amigos, comenta bastante Porque isso ajuda muito o YouTube a continuar divulgando o nosso conteúdo Show de bola! Último lembrete, pessoal, para quem gosta também do meu trabalho Tem link na descrição, QR Code passando na tela Para você conhecer os três planos de membros aqui do nosso canal Três categorias que dão um monte de vantagens para vocês E também ajudam o Felipe a manter o canal de forma 100% independente Gosta do que eu faço aqui na FBTV? No final do vídeo, dá aquela conferida Porque agora vai começar o nosso scout com os números de Dalberto na tela Vamos lá, pessoal Números do jogador na temporada 2020, beleza? Lembrando que ele tem 26 anos de idade 1,82m e atuou durante a temporada 2020 Uma boa parte dela pelo Juventude Depois se transferiu para o esporte Jogou a reta final da primeira divisão pelo Leão Rubro Negro, beleza? Vamos lá 41 jogos para o Dalberto na temporada 2020 36 deles como titular Marcou 7 gols Deu 3 assistências 1 pré-assistência 16 passes para a finalização 76 arremates Com 42% De acerto no gol Até que conseguiu acertar bastante O alvo, o Dalberto Perdeu a bola 518 vezes Uma média próxima De 15 a cada 90 minutos Realmente é um número alto Mas o Dalberto, vamos falar disso daqui a pouco Mas ele se alternou bastante entre extremo Aquele jogador pelo lado do campo E também muito como camisa nova São as duas posições dentro de campo Onde o jogador mais vezes perde a posse de bola Então é um número alto sim Mas também não é que ele não chega a ser aquele número assustador Beleza? Ganhou 35% Das disputas de bola por cima Que é um dado interessante Para o jogador de lado de campo É um bom desempenho Para o centroavante É apenas regular Beleza? Tomou 2 cartões amarelos E não foi expulso Nem uma vez o Dalberto Bem galera Vendo os numerozinhos Do jogador na última temporada A gente precisa fazer uma diferenciação O início De temporada 2020 do Dalberto Foi muito bom Campeonato Estadual Campeonato Gaúcho E Série B Pelo Juventudes Que é um parâmetro mais Realista Para a realidade do Coritiba Na temporada que está vindo Por aí O Dalberto teve sim Um bom início de temporada 2020 Foi um jogador importante Jogando um pouco pelo lado do campo Um pouco pela zona central Fez gols Deu assistências Foi uma ausência sentida Para o Juventude Participou Até onde esteve bem Da campanha De acesso do Juventude Foi para o Esporte Série A Do Campeonato Brasileiro Jogou muitas vezes no comando Do ataque também Com o Jair Ventura Um time que ofensivamente Produzia muito pouco Sofreu um pouquinho Não conseguiu performar Em bom nível Beleza? Muito por isso Está sendo repassado Para o Coritiba Questão interessante Pessoal Muitas pessoas se perguntando Pô Felipe Ele vai jogar no comando O ataque Vai jogar aberto Pelos lados do campo O que eu posso esperar Ofensivamente Do Dalberto No Coritiba Para responder Essa pergunta Chama na tela Nosso mapa De movimentação Pessoal O famoso mapa de calor Do jogador Na temporada 2020 Tanto com a camisa Do Esporte Quanto com a camisa Do Juventude Fica bem claro Pessoal Por esse mapa De movimentação Que o jogador Pode atuar Praticamente Em todas as funções Do ataque Ele gosta mais De jogar aberto Pelo lado esquerdo Pé direito Que ele é um jogador Destro Traz para dentro Para buscar a finalização Ou criar uma jogada Mas pode tranquilamente Jogar aberto Também pelo lado direito E também pode jogar No comando do ataque Como centroavante Ou então Um falso 9 Um jogador de 1,82m Tem muita força física Consegue sim Sem problema nenhum Jogar no comando do ataque Eu Felipe Prefiro ele jogando Aberto Pelo dos lados Do campo Mas Fica claro Pelo mapa de movimentação Tanto no Juventude Quanto no Esporte Ele sim Desempenhou Essa função Beleza? No final Do nosso scout Vou trazer uma informação Que eu apurei Em relação ao posicionamento Do jogador Como a diretoria Está pensando No atleta Beleza? Antes de eu ir Para a nossa artezinha Do histórico Na carreira Um conteúdo exclusivo Para os nossos membros Tá pessoal? Membros campeões Da FBTV Que tem direito A um grupo no WhatsApp Comigo Vão receber também Além do link Além de todas as informações Sobre a contratação Já falei O pessoal Em primeira mão Antes de gravar o vídeo Algumas informações Exclusivas Vão receber também Só vocês Membros campeões Um compiladinho Em vídeo Com todas as boas Chances de gol Que o Dalberto teve Em 2020 Com a camisa Do esporte E do juventude Será que o jogador Além da velocidade Porte físico Que nós estamos falando aqui Teve um bom aproveitamento Teve um bom faro de gol Ao longo da última temporada Você Membro campeão Do nosso canal Vai receber lá No nosso grupo Do WhatsApp E depois vem aqui Deixa um comentário Para a galera Dizendo se gostou Ou não Dessa avaliação Das boas chances Do Dalberto Beleza? Lembrando Que o nosso grupo Do WhatsApp Para campeões Está repleto De torcedores De coxa branca Profissional Vamos lá Temporada 2018 Atuando pelo Mirassol Equipe paulista Sampaio Correia E Londrina 29 jogos Somando as 3 equipes 16 como estular Um gol marcado E uma assistência Dessas temporadas recentes Completas Foi o pior ano Recente Da carreira do Dalberto Aí veio a temporada 2019 Atuou um pouco Pela Chapecoense E também Pela Juventude E começou A ter uma performance Um pouco melhor 46 jogos 39 como titular 6 gols marcados E 6 assistências Como a gente consegue ver É um jogador Que consegue balançar as redes E também consegue Servir os companheiros Aí veio a temporada 2020 Já vimos os números Atuando por Juventude Pelo esporte E iniciou a temporada 2021 Sem conseguir apresentar Um grande futebol Camisa do esporte 7 jogos 2 deles Como titular Nenhum gol marcado E nenhuma assistência Não está aí no nosso quadrinho Pessoal Quem viu o nosso FB Scout Do Dalberto Lá quando ele foi para o esporte Eu já tinha o canal No ar também fiz Esse Scout Lá eu trouxe os números Da temporada 2017 Que também foi uma temporada boa Na carreira do jogador Ele jogou praticamente Todas as partidas Pelo ABC De Natal Fez 56 partidas 10 gols E 2 assistências Foi uma temporada Bem artilheira Do Dalberto Jogando mais no comando Do ataque Nos seus tempos De ABC De Natal Show de bola Voltando para mim Pessoal Reta final Do nosso vídeo O que eu acho Da contratação De Dalberto Para o Coritiba Vendo agora O histórico na carreira A gente consegue chegar A conclusão Que tem tido Alguns altos e baixos Na carreira Um 2017 bem legal Pelo ABC de Natal Um 2019 razoável Já pelo Juventude Uma boa Série B Pelo Juventude Enquanto esteve lá Que é o torneio Que importa para o Coritiba No 2021 Não tão legal Com o Sport Uma Série A Regular Com o Leão Rubro Negro Então é mais um jogador Que chega preenchendo Aquele pré-requisito De ter tido No currículo Uma boa Série B Recente Uma campanha de acesso Por que não Do Juventude O Dalberto Teve sim Uma participação Interessante Além de preencher Esse pré-requisito De ter tido Uma Série B Recente Com qualidade O Dalberto É um jogador Bem polivalente Vimos no mapa De movimentação Que ele consegue jogar Pela direita Pela esquerda Pelo comando do ataque É um cara Que pode jogar Como reserva Do Del Gamalho Pode ser um reserva Ou um titular Para jogar No lado do campo Tem informação Pessoal Isso aqui não é nem meu achismo É informação direta Muito dessa contratação Se deve a isso É um jogador Que tem velocidade Tem força física É uma característica Que está faltando No elenco Coxa Branca Então somando Todos esses fatores Custo-benefício Também está chegando Por empréstimo Para o Coritiba Acho sim Uma aposta interessante Para o Coritiba Acho que ele não chega A princípio Para ser um titular Absoluto Do elenco Do Coritiba Mas é um cara Que chega E numa cajadada só Pode preencher Duas lacunas Tanto a composição De elenco Para os lados do campo Quanto a composição De elenco Para essa reserva Do Léo Gamalho Então Entre mortos e feridos A prova Acho uma aposta Interessante Para o Coritiba Não sei se é um jogador Que tem aquele grande nível Para jogar numa série A De campeonato brasileiro Mas série B Que convenhamos É o torneio Que mais importa Para o Coritiba Nessa temporada É sim É uma aquisição É uma aquisição interessante Beleza? Mas essa foi a minha Opinião Falei pra caramba Quero saber de você Torcedor Coxa Branca Se você gostou Dessa contratação Se você gostou Da minha análise Se você já conhecia Aqui FBTV Se você já conhecia Se você deixou o like Se você não conhecia Se você se inscreveu Diga aí nos comentários Vamos expandir O debate Sobre o futebol brasileiro Quem comentar Eu também deixo o meu likezão Deixo o meu coração No comentário de vocês Beleza? Fechei a tampa Do nosso scout Está acabando o vídeo Quer dizer que você pode abrir A descrição Conhecer o Rafa Conversation Club Nosso parceiro E também os planos De membros aqui Da FBTV Quem gosta muito Do meu trabalho Dá uma olhadinha Tem muito prêmio legal Saindo pra vocês Nos próximos dias Beleza? Um grande abraço a todos Espero muito Que vocês tenham gostado E não esqueça De ativar o sininho Que vem mais scout por aí Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri